Uma grande roda formada no centro da quadra deu as boas-vindas aos mestres da capoeira de todo o Brasil. A tradicional ginga acompanhada de tambores atraiu a atenção de todos os convidados. E lá estavam eles, os principais artistas da festa, os assistidos da Pai de Varza Paulista. Ao todo, mais de 100 alunos participaram da troca de faixa, ritual adotado pela modalidade. Hoje, engana-se quem pensa que o clima é de rivalidade. Aqui, o importante mesmo é mostrar que no esporte, todo mundo é igual. Não importa a dificuldade, a limitação de cada aluno, todos têm a possibilidade de fazer, de praticar, de expressar o seu sentimento. Esta é a sétima edição do festival promovido pela Pai do município, que conta com um grupo de capoeiristas profissionais. O deficiente junto à arte, ele desenvolve muito bem. Então a gente vai em busca disso. Então hoje nós temos a capoeira inclusiva, eles têm tecido acrobático, eles têm aula de educação física, artes. Kelly fez questão de comparecer e acompanhar de perto os passos da filha Samara, de 11 anos. Moradora de Varza Paulista, ela fala da transformação da pequena depois que conheceu a capoeira. A Samara passou a ser uma pessoa mais comunicativa, mais insolvertida, ela se tornou uma pessoa mais dinâmica. Emocionado, quem também é grato ao esporte, principalmente à entidade, é o jovem Wagner, de 13 anos. Estou muito emocionado, gente. Essa parte de Varza Paulista é muito linda. Eu amo essa parte de Varza, eu amo todo mundo daqui dessa escola. Obrigada. 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 Obrigado.